Oi, pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é para falar um pouco para vocês sobre a minha adaptação aqui em Israel. Eu já moro aqui fazem nove anos e cada ano, para mim, acontece coisa diferente, eu aprendo mais, eu amadureço mais. Então, eu tenho recebido muitas perguntas sobre como foi chegar aqui em um país tão diferente, no Oriente Médio e tal, como eu me adaptei não só ao clima, mas com o idioma semítico, com a cultura diferente, porque realmente é tudo diferente. Quando eu decidi vir para cá, eu conheci Israel, mas de visita, eu tinha ficado aqui três meses. E quando eu cheguei para ficar, para morar, foi um choque muito grande, porque uma coisa é você conhecer um lugar onde você passeou, curtiu, conheceu muitas coisas legais. E outra coisa é você chegar para ficar sem ter amigos de infância, sem ter amigos do trabalho, amigos de estudos, amigos do dia a dia, sem ter família. Enfim, um monte de coisa que acontece nas nossas vidas que é muito difícil lidar com toda essa situação. Sempre tem os momentos de nostalgia, sempre tem a dificuldade do idioma, porque aprender hebraico, para mim, foi muito difícil, muito difícil. Não é um idioma como o inglês, o espanhol, o italiano, que você apanha, mas sempre tem bastante palavras, como... aparecidas com o nosso português, e, de repente, você chega para Israel e não tem nada parecido. Fora banana, você não encontra nada, assim, que você possa usar. Então, eu cheguei totalmente analfabeta aqui, ralei pra caramba para aprender o hebraico. Foram cinco meses de curso intensivo e na minha sala de aula tinham pessoas de muitos países, como a França, como o Brasil, China, Rússia, tinha da Etiópia. Era uma salada mista. Era difícil a comunicação, porque ou era hebraico ou era no idioma de cada um. As pessoas também não falavam inglês. E a professora também não falava inglês, o que facilitou muito. Parece louco, né, uma professora que não fala inglês, como ela vai lidar com cada tipo de pessoa, de partes diferentes do mundo. Mas eu acho que essa é a dica. Se você quer aprender o hebraico, não aprenda no Brasil. Eu fiz esse erro. Eu tinha feito um curso no Brasil que eu paguei muito caro. E quando eu cheguei aqui, além de eu não saber falar, o que eu sabia não tinha nada a ver, porque era um hebraico pré-histórico, era quase que aramaico, era o hebraico praticamente da Bíblia. E eu cheguei aqui pagando mico. Então, eu entendi que eu não podia falar esse hebraico aqui. E nem sabia pronunciar direito. E daí eu entendi que tem diferença do hebraico de hoje para o hebraico da Bíblia. E que não compensa gastar tanto dinheiro se você quer falar o hebraico aqui, do dia a dia, fazendo o curso da Bíblia. Entendeu? Então, se vocês querem aprender o hebraico, aprendam com pessoas que já viveram aqui. Aprendam com cursos. Tem cursos online de hebraico moderno, conversação, e não hebraico bíblico. O hebraico bíblico é para você entender a Bíblia e gostar e se apaixonar, mas não passa disso. Se você for conversar com alguém nos dias de hoje, é necessário saber o hebraico atual, ok? Essa é a minha dica para quem aprendeu o hebraico. Para gravar, porque estava muito frio e agora eu estou num lugar mais quentinho. Aqui não entrou ainda o inverno, mas na sensação já está friozinho. E por isso o meu visu de toca, depois do banho, para esquentar um pouco. Eu vou aproveitar rapidinho só para dar uma dica, já que eu estou falando sobre frio. Eu tenho a pele muito ressecada, mas muito ressecada mesmo no inverno. E sou alérgica a um monte de coisa do frio, até da água. Eu lavo muito as mãos, como qualquer dona de casa, né? E acaba rachando meus dedos, as mãos, enfim, fica um horror. E a dica é usar, pode usar no corpo todo, o óleo de coco extra virgem. Gente, faz milagre. Eu tomei banho, meu rosto estava todo ressecado, parecendo uma múmia. E eu passei o óleo de coco nos lábios também, no rosto, em tudo. Passo nas mãos sempre, assim, direto. E o meu protetor labial virou o óleo de coco. Toda a família usa, e eu uso até na Shelly, na minha filha de 3 anos, de quando ela nasceu. Porque ela sofre muito com o inverno, a pele dela é muito sensível. Enfim, eu super indico se vocês têm problema com o inverno. Eu sei que no Brasil é verão agora, mas às vezes tem lugares que faz mais frio no inverno, como Curitiba, por exemplo. Eu estive lá esse ano e vi, senti na pele. Fica a dica pra vocês, ok? Então, vamos continuar. Então, eu aprendi meu hebraico em cinco meses, ler e escrever. Foi um perrengue, porque eu não sabia nem como abrir a cartilha do hebraico. Era de trás pra frente, e eu fiquei louca, porque quanto mais eu virava, mais eu me confundia. E como eram letras, então eu não sabia se tava de ponta cabeça, se não tava. Eu só entendia que certo não tava, porque parecia que tava alguma coisa diferente. Até que a professora veio e me ajudou. E pra falar mesmo, foi um ano de tentativa. Eu era muito tímida, eu ainda sou. E não conseguia falar de jeito nenhum, eu morria de medo de errar, de pagar mico, enfim, um monte de coisa assim. E até que meu marido me colocou, falou assim, olha, eu quero te ajudar, mas se você não abrir a boca, você nunca vai aprender a falar. Você não vai perder esse seu medo. Então, você tem que trabalhar em algum lugar com israelenses, pra você ter contato diário com o hebraico, sem ter ninguém pra te ajudar em português, porque meu marido fala português. Então, com ele eu conversava português e nunca precisava do hebraico. Daí eu saí de casa, fui trabalhar e assim eu perdi o medo e aprendi o hebraico falado também. Eu já sabia, né, pelo curso, mas eu não tinha coragem de soltar as minhas palavras. Hoje em dia, o meu hebraico, eu não vou dizer que ele tá 100%, porque eu acho que nunca fica 100%, sempre faltam palavras, mesmo porque o hebraico até hoje vem chegando palavras novas, porque esse Dilma ficou parado 2 mil anos, na época da diáspora, então tem muita coisa ainda pra gente aprender. Mas eu consigo me virar super bem, eu já até xingo em hebraico, discuto em hebraico, porque às vezes é necessário, infelizmente. Essa é uma outra parte que eu vou falar com vocês sobre a minha adaptação aqui. Quando eu cheguei, eu era muito, não jovem, mas eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos, mas era muito sensível, delicada, quieta, tímida. E eu vi que os israelenses, eles são rápidos, ligeiros e falam e gesticulam e gritam, eles falam muito alto, que assusta um pouco, assim, quem vem de outra cultura, mas é quietinha. Então, devagar, devagarinho, eu fui, como diz em hebraico, leat, leat, eu fui aprendendo a lidar com essa explosão, né, que é o israelense. Então, eu comecei a entender que se eu ficasse quietinha, coitadinha no lugar, eles iam me devorar como se fosse um leão. E, como dizia meu sogro, que já faleceu, ele dizia, você tá na selva e o leão vai te pegar, então, vire uma leoa. E assim que eu fiz. Demorou pra mim criar essa casca grossa e passar de nível, né? Eu chamo assim porque quando você é pequenininho, você se sente indefeso, sem pai nem mãe pra te ajudar, enfim. E até eu entender que eu precisava ter amigos, que eu precisava conversar, que eu precisava aceitar essa cultura, conhecer e entrar pra esse povo, foi complicado pra mim, foi difícil mesmo. E hoje, graças a Deus, eu não tenho problema pra me comunicar, não tenho problema com o jeito israelense de ser, tipo, eu já virei israelita super, se eu precisar falar com uma pessoa aqui de Israel, no supermercado, ou alguma coisa que acontece assim, eu sei me sair muito bem. Mas no Brasil, eu tento ser eu mesma. No Brasil, eu tento ser a vivi de sempre, que as pessoas me conheceram assim, e que não vão receber aquele choque, nossa, o que você virou? Tem a parte dos micos que eu paguei aqui em Israel, foram muitos, mas eu lembro de alguns apenas, pena que eu não fui escrevendo isso pra não esquecer, tiveram alguns que eu preferi esquecer, porque foi um mico total, assim, gorila. Mas, por exemplo, eu tava uma vez com a minha sogra, num salão de beleza, e eu tava esperando ela, né, e não sabia o que fazer já, já não tinha mais, as pessoas ficavam, tipo, uma olhando pra outra, assim, pra ver se uma começava um diálogo ou coisa e tal, e eu muda, morrendo de medo de alguém falar comigo, daí eu peguei uma revista e fingi que eu tava lendo. Daí, passou um tempo, assim, minha sogra veio pra mim e falou assim, mas o que você tá fazendo? Como você passou o tempo? Eu falei assim, ah, tô, gente, né, com um pouco de mímica, assim, que era logo no início, aí eu falei pra ela, tô lendo a revista, ela falou assim, mas tá de ponta cabeça. Ai, acontece. Também teve uma vez, ai, que horror, eu tava numa sorveteria, e eu comprei sorvete, né, e tava lotada, abarrotada a sorveteria, era verão, e eu esperando a pazinha pra começar a devorar o sorvete, porque tava derretendo e tal, aí eu vi que o tiozinho tava muito ocupado, eram várias pessoas atendentes, assim, mas tava muito lotado e um empurra, empurra, eu coloquei a minha mão, assim, peguei a pazinha, taquei no sorvete e coloquei na boca. Depois passou aquele vídeo, assim, em câmera lenta, voltando, aí eu, nossa, quando eu coloquei a pá na boca que eu tirei, eu vi o filme passar em câmera lenta com um sorvete de outra cor, tipo azul. Eu falei assim, nossa, mas eu não comprei sorvete azul, né, o que será? Aí eu olhei, assim, pro vendedor na hora, e quando eu abri minha boca, ele falou assim, moça, você pegou a pá do lixo. Ah, eu falei assim, então tá, né, virei a cara e fui rir do outro lado, porque eu vi que eu virei motivo de chacota no lugar. Eu disfarcei e saí de fininho. Também teve uma vez, no meu trabalho, que me ofereceram suco, e eu falei que sim, né, do que você quer e tal. Daí eu respondi que eu queria suco de pedras. Aí a pessoa falou assim, hã? Aí eu falei assim, não, desculpa, é suco de nuvens. A pessoa, talvez, era de uva? Eu tinha também aquela dificuldade na hora de comprar shampoo, condicionador e sabão líquido. Às vezes eu chegava com dois condicionadores e nenhum shampoo. Às vezes eu chegava com sabão líquido, sem o condicionador e com dois shampoos. Enfim, demorou pra mim entender qual a diferença na embalagem, né, antes de aprender o hebraico. Qual a diferença da embalagem, do condicionador e do shampoo? De marcas que eu conhecia, hein? Não era nem marca, assim, uau! Eu pegava as marcas internacionais, assim, que a gente conhece do Brasil. E foi difícil. Eu tive dificuldade em cada coisa. Também na comida, eu demorei pra me adaptar. Aqui come muita massa, mas não massa da Itália, tá, gente? A gente come muito tipo de pães, assim, pão sírio, árabe, que é a pita, mas tem muitos tipos de pita. Não é só aquele tipo que tem no Brasil. E o tipo que tem no Brasil, pra mim, nem é pita, porque aqui nem tem. Tem muitas variedades e tem aburecas. Enfim, tem tanta coisa, assim, de massa aqui, que se você for comer só essas coisas, Mas quando você chega, você já engorda de cara cinco quilos, na boa. Eu engordei. Então, e muitas amigas minhas engordaram também. Tem que saber lidar com a culinária daqui, com a comida, pra não virar um balão. E juntando, né, com a saudade da nossa família, da nossa casa, dos nossos amigos. Aí cai no chocolate, cai nas besteiras e acaba engordando realmente. Depois, pra perder, é o ó. Enfim, essa foi a minha adaptação. O valor verdadeiro de uma amizade, não que eu não soubesse, mas eu sei que um sorriso, às vezes um sorriso, com um sorriso você conquista uma nova amizade. E quando você tá num país que você não tem amigos nenhum, nem de infância, nem de trabalho, nem de curso, nem de nada, quanto mais pessoas você conquistar com um sorriso, com um bom dia, com um obrigado, com um por favor, é pra você pro resto da vida. Você cultiva essas amizades como se fosse ouro. Você guarda aquilo com você, você dá valor porque é caro pra você, entendeu? Às vezes as pessoas banalizam a amizade hoje em dia, porque tem Facebook, tem amigos online e tal, mas eu não. Se eu tenho as minhas amizades hoje, eu tento segurá-las do fundo do meu coração, porque eu sei que é difícil conquistar, eu sei que é difícil essa coisa de cultura, de país, de tanta coisa que influencia, e eu dou graças a Deus porque eu consegui isso aqui também. E é triste, por exemplo, chegar o seu aniversário, você não ter com quem conversar, fora a sua família, fora o seu círculo de dentro de casa, você não ter com quem comemorar. Então, graças a Deus, nós temos um grupo de meninas aqui, que a gente tenta cada vez em quando encontrar todas juntas, ou quando tem festinhas assim, a gente faz encontros de luluzinha, vamos chamar assim, e se reúne porque essa é a nossa família, essa é a força que uma dá pra outra, fora pelo telefone, fora por encontros pessoais, uma a uma, enfim. E os filhos, agora que nós temos filhos, é como se fossem primos, porque realmente nós não temos família aqui. Então, a gente agarra cada uma e cultiva essa amizade cada vez mais, cada vez mais forte, pra gente nunca ter aquela sensação de solidão, de solidão total. Sempre bate aquela saudade, mas a solidão total nós não temos porque nós temos umas às outras. e isso é bom, eu indico isso se você mora em outro país também. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se você tem perguntas, escrevam aqui embaixo, que eu vou responder pra vocês com carinho, e se inscrevam aqui no canal, ficam comigo nos próximos vídeos. Tchau, tchau! Tchau, tchau!